Então, muito boa tarde a todos e a todas, enfim, na qualidade direta do SES, duas boas-vindas a todos os participantes e todas as participantes nesta conferência inaugural dos programas doutoramento do SES, e eu, evidentemente, quero cumprimentar antes mais a professora Ibraga, é um gosto enorme tê-lo nesta conferência inaugural, agradeço-lhe muito ter aceitado o nosso convite, como eu conversava com ele há pouco, não era assim que tínhamos imaginado que as coisas seriam passar, mas, enfim, temos que fazer da necessidade de virtude, e eu não vou apresentar o professor Ibraga, o nosso colega Elis Estanco vai fazer isso, e seguramente muito melhor do que eu seria capaz, mas é um gosto enorme tê-lo entre nós, ainda que desta forma, enfim, apenas digital. Esta ocasião da aula inaugural dos programas doutoramentos em que o SES intervenha é sempre uma ocasião muito especial, e por isso é muito importante para nós termos sempre também convidados muito especiais para esta ocasião. O SES tem um conjunto muito amplo, enfim, 12 programas de doutoramento para, no próximo ano, com a apertura de um novo programa na área do Estado de Direito e da Justiça serão 13, cerca de 400 e tal estudantes, em parceria com várias unidades orgânicas da Universidade de Coimbra, à cabeça a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nossa parceira de sempre, e eu aproveito para cumprimentar também o Sr. Diretor da Faculdade de Economia, que vejo aqui presente, com imenso gosto, e na verdade a formação avançada materializada neste conjunto de programas doutoramento tornou-se um dos pilares da intervenção do SES capaz de atrair, de facto, estudantes altamente qualificados e altamente qualificados de muitas partes do mundo, e é uma área da nossa atividade que nós acarinhamos de maneira muito especial. E este momento de abertura, digamos assim, não tem significado apenas simbólico, naturalmente, mas tem também um significado simbólico muito especial para nós. E daí, mais uma vez, os meus agradecimentos muito especiais ao Professor Rui Braga ter acedido a, digamos, ajudar-nos e a colaborar connosco neste momento tão especial. Mas sem mais delongas, eu daria então a palavra ao nosso colega Elice Estanca, que vai fazer a apresentação do Conferência Este. Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer agradecer aos Centros Judiciais de ter, enfim, proporcionado esta participação, esta iniciativa de preparar uma conferência inaugural dos nossos programas de doutoramento para este ano. Como já disse o meu colega Sousa Ribeiro, realmente é lamentável porque não esperávamos que fosse este o formato e as condições em que iríamos acolher o nosso caríssimo convidado, mas fazemos o que podemos com base nas condições que todos estamos a passar e tentando tirar o melhor proveito possível destes meios tecnológicos que, enfim, apesar de tudo nos vão proporcionando manter estas relações e este diálogo, embora à distância, embora filtrado, mas seguramente será mais um contributo importante para consolidar as relações que temos mantido, enfim, entre esta vasta, vasta rede de colaboradores, de colegas, de projetos, de cooperação com instituições brasileiras e, em particular, com a Universidade de São Paulo, com quem temos muitos de nós aqui no SESI e nas várias faculdades mantido uma longa experiência de colaboração, de cooperação e que, naturalmente, passado esta atual conjuntura terrível que estamos a sofrer, espera-se que tudo volta, digamos assim, em pelo menos uma normalidade que nos possibilite estar próximos fisicamente também uns dos outros, porque emocionalmente, sentimentalmente, os nossos laços não se enfraquecem seguramente, pelo contrário, talvez até se fortaleçam com a vivência deste período de particulares dificuldades. Para mim, não precisaria, talvez, de dizer, mas é bom que todos recordem que temos tido uma longa experiência de ligação com a USP e uma longa experiência de colaboração, em particular com o professor Rui Braga e com o Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo e com o Senedic, de que ele é, atualmente, vice-diretor. O professor Rui Braga, para além de ser o professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo, é um sociólogo prestigiadíssimo a nível internacional, é também, ao mesmo tempo, um sociólogo crítico, é um ativista, é um militante de várias causas que acompanhou desde que eu, pelo menos, desde que nos conhecemos desde sempre, acompanhou e participou ativamente em diversas dinâmicas, diversos movimentos, desde que em 2007 tive o privilégio de passar um semestre na USP e acompanhei, juntamente com o Rui Braga, um momento intenso de mobilização da massa estudantil da USP, que ocupou a reitoria devido a problemas desencadeados com questões de residências estudantis, nesse tempo, e que deu realmente um impacto muito forte na sociedade brasileira e um pouco por todo lado. Nessa época víamos com muita esperança o protagonismo participativo e emancipatório dos movimentos juvenis e dos movimentos estudantis, coisa que, lamentavelmente e infelizmente, hoje em dia, quando eles estão tão necessários, se revelam bastante mais ténios, mais espartilhados e mais enfraquecidos, e eu falo concretamente mais da nossa experiência aqui, mais próxima de nós, no caso de Portugal e de Coimbra, onde em vez de estudantes despertos, ativos, participativos e críticos, temos toda uma massa que, lamentavelmente, se deixa enredar por lógicas individualistas e de alienação, que são tudo menos positivas no sentido do fortalecimento da nossa democracia e das lutas sociais que todos nós, no mundo inteiro e os democratas do mundo inteiro, estão cada vez mais carenciados. É com grande orgulho também que faço esta pequena introdução do colega e amigo Rui Braga, com quem ainda não há muito tempo tivemos o prazer de estar juntos para os lados das terras de Wolfgang Gott e também do nosso amigo comum Klaus Dörr, em Iena, onde na época também assistimos a várias movimentações estudantis e das lutas climáticas, etc., que são temas que, para o professor Rui Braga, são muito e particularmente importantes e caros. O movimento sindical é outra área que o Rui tem participado muito ativamente. As questões das desigualdades, a questão das classes, a questão, portanto, das lutas sociais dos mais humildes, dos mais subalternos e as desigualdades fortíssimas que acompanham a sociedade brasileira desde sempre e que nos últimos anos têm acentuado, são temas que o Rui Braga tem trabalhado e tem ao mesmo tempo também intervido ativamente enquanto cidadão, enquanto sociólogo crítico e enquanto sociólogo público. Portanto, se eu posso, enfim, resumir os temas como os movimentos sociais, a proletarização da classe trabalhadora, a questão da sociologia pública, a questão do ativismo juvenil, são todos eles temáticas em que o Rui se tem empenhado muito afincadamente desde há décadas e é por isso que, merecidamente, ele é hoje uma autoridade e uma referência central no campo intelectual e no campo dos debates públicos no Brasil e um pouco por esse mundo fora, na Europa, nos Estados Unidos, onde o professor Rui Braga tem feito, tem tido experiências interessantes e prolongadas, nomeadamente na Universidade de Berkeley, a trabalhar com o professor Michael Buravoy e outros colegas de referência na sociedade americana, na Europa, não apenas connosco, mas noutros contextos em diversas universidades, enfim, da França, da Alemanha, o Rui Braga tem tido uma presença regular nos encontros internacionais promovidos pela Associação Internacional de Sociologia, o Rui Braga também é extremamente ativo e interventivo, nós próprios trabalhámos em conjunto alguns projetos e temos algumas, enfim, até publicações conjuntas e outras iniciativas, eu espero que, portanto, Rui, esta sua presença aqui em Portugal e conosco, no SESI e em Coimbra, significa apenas o comprovar de toda uma ligação que é, inclusive do ponto de vista também emocional e afetivo, muitíssimo vincada e eu sei do que falo que o Rui, o Rui tem um particular carinho por Coimbra e pelo nosso Centro Estudos Sociais e, portanto, espero que isto seja apenas mais um contributo pontual, mas importante, para consolidar a nossa cooperação bilateral e as nossas relações e projetos futuros que seguramente hão de acontecer passados estes momentos de maior inquietação e de maior perturbação que, deste lado e do outro lado do Atlântico, estamos a vivenciar em comum, mas com energia e com força, seguramente para enfrentar as dificuldades por que hoje passamos. Portanto, este momento Thompsoniano, esta vertente do Rui, de olhar para as dinâmicas da sociedade, para a combinação entre o seu lado, digamos, mais politizado e mais estratégico, mas cada vez mais contaminado por dinâmicas de rebelião revolução quase que compulsiva, quase que irracional, diria, são dimensões que evidenciam a complexidade da sociedade global que estamos a vivenciar nos tempos que correm e que o Rui, juntamente com muitos outros, procuram dar conta de uma forma lúcida, de uma forma crítica e de uma forma empenhada, quer do ponto de vista de uma sociologia pública e ativa, quer também do ponto de vista da militância pessoal e individual, aliás, dimensões que do nosso ponto de vista são inseparáveis e que são muito caras à generalidade, enfim, do SES e da cultura de todos aqueles que estão ligados a este nosso centro de estudos e que continuam, portanto, mobilizados, motivados para continuar a acompanhar, a analisar, a perseguir a complexidade da sociedade e a tentar aperfeiçoar os mecanismos conceptuais, metodológicos de análise, que é hoje em dia mais premento do que nunca. Portanto, eu creio que estas são apenas notas muito singelas de a introdução da apresentação do professor Rui Braga e, portanto, é com um redobrado orgulho e prazer que me sinto nesta posição de abrir, digamos assim, o debate e a intervenção do professor Rui Braga aqui junto do SES. Obrigado. Naturalmente, antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo ao convite, pelo convite feito pelo SES, na figura do professor Antônio, dizer da minha satisfação, agradecer ao professor Vitor, agradecer a Inês, enfim, a todos aqueles que viabilizaram a minha participação nesse encontro, dizer que é uma satisfação muito grande para mim estar aqui junto com o meu queridíssimo amigo de longuíssima data, Elísio, professor Hermes e tantos outros amigos tão queridos que eu tenho em Portugal e, em especial, em Coimbra, quer dizer. Essa satisfação vem com um gosto agridoce, porque, na realidade, eu gostaria de estar presente fisicamente em Coimbra e ter oportunidade de estar visitando a cidade que eu considero a minha cidade na Europa, o centro que eu considero a minha casa na Europa. Então, é uma felicidade enorme, a despeito de ser um pouquinho agridoce por não estar presente fisicamente aí com vocês. De qualquer maneira, eu queria, na realidade, dizer que fiquei muito feliz pelo convite, muito estimulado, né? E vou tentar fazer uma apresentação aqui no sentido de ampliar um pouco o leque, o escopo das minhas questões que eu tenho, enfim, trabalhado, farei referência, naturalmente, a elas, mas no sentido de tentar incorporar outros aspectos e, nessa direção, eu poderia dizer, acolher, por assim dizer, um conjunto um pouquinho mais amplo de interesses que não exclusivamente aqueles interesses ligados às relações de trabalho. Pois bem, eu vou tentar, então, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Em primeiro lugar, eu queria pedir imensas desculpas porque eu alterei o título da apresentação. quando me foi feito o convite, o Antônio fez o convite lá atrás, eu pensei num título, mas aí, conforme o tempo foi passando e eu fui trabalhando na apresentação, eu achei mais, como eu posso dizer, mais coerente esse título, a hipótese Thompsoniana, agitações trabalhistas na longa recessão, porque eu também vou fazer referência ao sul global, mas vou fazer uma referência também ao norte global, em especial nos Estados Unidos. Pois bem, eu acho que, na realidade, estamos todos acompanhando as eleições nos Estados Unidos, esse caos que virou, enfim, o sistema eleitoral americano desse ano, essa eleição que vai ser uma eleição muito única, e, ao mesmo tempo, as ameaças propriamente à democracia americana, decorrentes do posicionamento de um dos candidatos, do Donald Trump, Donald Trump que já havia ganhado as eleições em 2016 com minoria dos votos populares, mas com maioria no colégio eleitoral, coisa que acontece com alguma frequência quando se trata de candidatos do Partido Republicano, e Donald Trump que foi eleito basicamente por conta da votação que recebeu no Rust Belt, no cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, aqueles estados que mudaram de posição, ou seja, tradicionalmente votavam em candidatos democratas e que na eleição de 2016 votaram, optaram por Trump. e são, vamos dizer assim, é uma situação muito interessante porque a maior parte dos eleitores de classe trabalhadora branca nos Estados Unidos viviam em famílias tradicionalmente sindicalizadas, então isso acrescenta um elemento curioso dessa história que tem a ver basicamente com a escolha de trabalhadores tradicionalmente sindicalizados que optaram pela direita, no caso dos Estados Unidos, pela extrema direita em 2016, e hoje a batalha consiste exatamente em repetir aquele comportamento de quatro anos atrás, ou seja, uma batalha pelo voto da classe trabalhadora branca e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um voto pela direita. A gente está assistindo isso no Brasil, tivemos as eleições de 2018 com a eleição do Bolsonaro, vocês estão acompanhando, agora a eleição desse ano para os municípios, para as prefeituras, aqui na cidade de São Paulo, o candidato bolsonarista está ganhando também a preferência, 27% dos votos, a última pesquisa deu conta do forte apoio que esse candidato bolsonarista, Celso Russomano teve, tem, está tendo, nos setores mais pobres, mais populares, trabalhadores pobres, nas periferias entre os negros, os mestiços e entre os jovens. Então, a questão que se levanta é bom, afinal de contas, quando você olha, enfim, Naranda Modi na Índia, Edoiã na Hungria, desculpa, Victor Urbana na Hungria, Edoiã na Turquia e tantas outras experiências de surgimento de novos autoritarismos, com apoio popular, em especial de classe trabalhadora, a questão que se coloca é, afinal de contas, a classe trabalhadora que tradicionalmente, historicamente, é uma força, é uma fonte de democratização das sociedades, ela aparentemente estaria se deslocando para uma posição de direita, ou seja, de uma posição reacionária, propriamente em relação à democracia. E esse é um pouco um dos enigmas que nos interpelam, que tem nos interpelado recentemente, né, e tem nos desafiado, e a ideia, na realidade, é a proposta, né, da apresentação de hoje, consiste basicamente em tentar ampliar um pouco o escopo, né, histórico, para enquadrar, para interpretar, para analisar minimamente esse, esse possível deslocamento, esse enigma, né, de o porquê da classe trabalhadora em diferentes contextos nacionais está se deslocando, né, para a direita, ou seja, para posições reacionárias aí no espectro político, né. E o que significa isso? Numa perspectiva mais ampla, em especial, numa perspectiva que envolva propriamente o desenvolvimento da economia internacional, do mercado mundial e assim por diante, né. Eu colocaria o ponto, né, da seguinte maneira, quer dizer, a gente precisa entender propriamente o padrão contemporâneo, né, de agitação dos trabalhadores, e por agitação trabalhista, eu estou me referindo aqui basicamente às lutas, né, de trabalhadores em escala mundial, mas que expressam propriamente, né, essas dimensões de resistência à mercantilização do trabalho nos locais de trabalho, resistências ligadas ao mercado de trabalho, do ponto de vista da regulação do contrato de trabalho, resistências ligadas à destruição dos modos tradicionais de vida e de reprodução da classe trabalhadora, e que contemporaneamente, grosso modo, a gente costuma associar aí com o avanço da globalização capitalista, das políticas neoliberais, dessa verdadeira terceira onda de mercantilização que se espalhou mundo afora e que tem em especial atacado a estrutura, aquilo que no Brasil a gente costuma chamar de polo protetivo do trabalho, né, a estrutura de seguridade social, a estrutura ligada às leis trabalhistas, né, e consequentemente a estabilidade mínima, né, que se alcançou em determinadas sociedades nacionais de integração da classe trabalhadora a essas mesmas sociedades, né. Então, na verdade, o ponto aqui consiste em tentar interpretar o atual momento a luz exatamente desse, vamos dizer assim, desses padrões, né, de agitação trabalhista que em larga escala, vamos dizer assim, na longa duração tem propriamente se insinuado, né, internacionalmente, tem mostrado, tem revelado as características e o sentido, né, das lutas sociais protagonizadas por trabalhadores em escala nacional, mas também em escala global, né. A grande dificuldade de você fazer uma análise do padrão propriamente de agitação trabalhista em escala internacional é a ausência de dados, né, então o grande desafio sempre foi construir bases de dados que nos permitisse propriamente operar numa perspectiva comparativa, né, quer seja uma perspectiva comparativa em escala histórica, enfim, quer seja em escala nacional sincrônica, né, e um dos, né, bancos de dados que foi construído, né, um dos, um dos bancos de dados que serviu propriamente para a construção de uma análise alargada, ampliada, né, de agitações trabalhistas mundo afora, mais bem, uma das experiências de construção mais bem-sucedidas é do World Labor Group, né, ligado ao centro Fernando Rodélia, a Universidade de Nova Iorque, em Bintan, e que teve, vamos dizer assim, ao longo da segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, né, um esforço muito grande de constituir um grande banco de dados internacional que habilitasse, que possibilitasse a comparação internacional, quer seja em perspectiva histórica, quer seja em perspectiva nacional, envolvendo diferentes sociedades nacionais, né, de uma maneira mais sincrônica, né, e esse banco de dados é o que tem, é claro que depois dele, o grande problema é que dados nós sempre tivemos, né, mas normalmente os dados oficiais, das, por exemplo, das estatísticas nacionais, ou os dados da OIT, né, eles enfocavam muito o norte global, né, Europa, os Estados Unidos, e principalmente enfocavam muito aquilo que eu vou chamar daqui a pouquinho, né, de modelo padrão de análise da conflitualidade de classes, né, que tem mais a ver com uma certa trajetória histórica de proletarização de sociedades do norte, né, então isso significa que, muitas vezes, né, a comparação entre o norte e o sul, né, ela não era possível de ser feita, ou quando era feita, era feita de maneira muito precária, né, por conta das características dos dados, né, e a grande inovação do World Labor Group, né, foi exatamente tentar, de alguma maneira, superar essa dimensão, entre aspas, né, etnocêntrica dos dados disponíveis para a comparação, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre o modelo padrão, né, de agitação trabalhista. Quando você observa, né, a sociologia do trabalho, ou mesmo a sociologia dos movimentos sociais que envolvia, né, que envolve a luta dos trabalhadores e, enfim, a agitação trabalhista em ampla, em ampla mirada, né, percebe-se muito claramente que um certo modelo de análise, um modelo de análise desses processos de movimentação, de agitação dos trabalhadores, né, se impôs à literatura, né, e esse modelo de análise, em grande medida, ele foca, basicamente, os locais de trabalho como espaço privilegiado do conflito trabalhista, o processo de negociação coletiva institucionalizada e legitimada pelos estados como momento de regulação dessa conflitualidade trabalhista, e a ação dos sindicatos como forma prioritária de organização dos trabalhadores, né. Então, esse modelo, que tem uma larga, vamos dizer assim, um largo sucesso crítico, né, uma ampla aceitação, né, teve uma ampla aceitação no pós-segundo da guerra, principalmente, eu estou aqui citando alguns trabalhos que são trabalhos mais conhecidos, canônicos, né, que consolidaram esse modelo padrão como modelo privilegiado de análise da agitação trabalhista e, consequentemente, organizam o nosso olhar para aquilo que a gente pode chamar, né, de agitação trabalhista, né. São esses daqui, quer dizer, Industrial Conflict, um livro do Arthur Kuhnhauser, Hobbit Dubin e Arthur Ross, o próprio livro do Ralf Dardendorf, né, Class and Conflict in Industrial Society, Novamente, o Arthur Ross e o Paul Hartman, Changing Patterns of Industrial Conflict, e o Seymour Lipset, né, o clássico, o political man, um clássico da sociologia internacional, enfim, todos eles, como eu posso dizer, né, expressando exatamente esse grande consenso, né, segundo o qual o conflito ou o padrão, né, de agitação trabalhista internacional que prevalecia, que deveria ser privilegiado, envolvendo locais de trabalho, negociação, coletivação dos sindicatos, era basicamente o modelo fordista, né, o famoso modelo padrão. As sociedades, por exemplo, as sociedades subdesenvolvidas, né, elas mais dia, menos dia, se aproximariam desse modelo padrão conforme o tempo passasse, conforme, basicamente, houvesse esse fortalecimento do poder sindical no âmbito, né, da construção institucional, da regulação do conflito do trabalho. Trata-se de um modelo muito bem sucedido, inclusive, no sentido de convencer a sociologia do sul global, ou de países como, notoriamente, né, o Brasil e a Argentina, que tem uma longa tradição de análise, propriamente, da agitação trabalhista a partir desse modelo padrão, né. No entanto, o modelo padrão, no caso brasileiro, né, durante um bom tempo, né, eu estou pensando aqui um pouco nos trabalhos clássicos da sociologia do trabalho brasileiro, Leôncio Martins Rodrigues, Juarez Brandão Lopes, enfim, tantos outros estudos nos anos 50, 60, né, esse modelo padrão, que privilegiava, né, os locais de trabalho, negociação coletiva e organização sindical, deixou de lado, pelas características da sociedade brasileira, né, aspectos que eram aspectos-chave da construção e, consequentemente, da análise, né, do padrão de agitação num país como o Brasil, de capitalismo semiperiférico, enfim, e que envolvia, né, a influência daquilo que a gente pode chamar de mundo tradicional nas cidades, né, tendo em vista a importância, né, dos valores tradicionais rurais, semirurais, na constituição, na construção, na formação, né, da classe trabalhadora fordista no Brasil, o que, por exemplo, impediu que o Leôncio ou mesmo o Juarez compreendessem propriamente as características, né, das lutas sociais nas décadas de 50 e 60, atribuindo uma parte dessas, vamos dizer assim, lutas, né, a inadequação, a inadaptação do trabalhador rural à fábrica, né, quando, na realidade, dizia respeito a, vamos dizer assim, a um processo de formação, né, de classe trabalhadora e que tinha, que se alimentava, né, ou que envolvia, ou que somava, né, ao ciclo de greves dos anos 50, 60, né, exatamente esse poder de mobilização nas comunidades, nos bairros e que, por sua vez, fazia referência ao processo de imigração e aos valores tradicionais trazidos desse mundo, desse mundo semi-rural, né. Uma análise, vamos dizer assim, que colocou as coisas no seu devido lugar, uma análise também clássica, né, que se organizou a partir da inversão do modelo padrão no Brasil, né, para análise das agitações trabalhistas no Brasil, ainda que não numa pegada etnográfica, ou não a partir de estudos empíricos, né, foi do Chico de Oliveira, na crítica razão dualista, né, mas, enfim, só para fazer uma referência, né. Pois bem, o processo, o modelo padrão de institucionalização do conflito trabalhista e de fortalecimento do poder dos sindicatos, ele se choca, né, com o flagrante enfraquecimento do poder de organização dos sindicatos, em especial medido aí pelas taxas de sindicalização, né. Então, se de fato houve uma expansão da influência, da importância, né, dos sindicatos em sociedades como o Brasil, Argentina, México, África do Sul, sem dúvida nenhuma, Coreia do Sul e assim por diante, o que nos traz, na realidade, né, o que nos coloca uma questão que é basicamente a questão do sucesso, né, do relativo sucesso, do padrão de industrialização da semiperiferia do sistema, né, e com todas as suas contradições, limitações ligadas à negociação coletiva, questões ligadas à desigualdade de renda, principalmente, de reprodução da desigualdade de renda, né, em países de capitalismo semiperiférico, mas mostra o poder que a industrialização teve, né, em atrair as massas rurais nos anos 50 e 60, o que, em alguma medida, fortaleceu os sindicatos, no entanto, quando você olha, né, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, você percebe que esse impulso, né, não foi capaz de garantir ou assegurar o sucesso ou a importância relativa dos sindicatos no interior dessas sociedades, né, os sindicatos, eu trago aqui dados do Instituto de Estudos Avançados do Trabalho, né, de Amsterdã, que mostram, né, em grande medida, e são dados para países com mais de 50 milhões de habitantes, né, ou seja, então existe uma limitação aí, mas mostra, são dados que mostram, né, que esse padrão de agitação trabalhista fordista ligado aí à institucionalização do conflito do trabalho nos locais de trabalho, com o consequente fortalecimento dos sindicatos, né, em perspectiva histórica, ele não se sustenta, ou pelo menos não se sustenta plenamente, porque, na verdade, o que você tem é um declínio, né, das taxas de sindicalização e uma crise, propriamente, dos sindicatos em escala internacional, né. Pois bem, o problema é que a gente verifica, né, e talvez esse seja um dos enigmas, né, que eu gostaria de apresentar de forma provocativa hoje, né, ou seja, é que se você observa, né, dados também que foram produzidos pelo próprio Instituto de Estudos Avançados do Trabalho de Amsterdã, mas outros pesquisadores têm feito essa análise, né, a partir de 2006, e em particular a partir de 2008, com o advento da crise econômica, global, enfim, o que se verifica, na realidade, é um aumento dos protestos que têm trabalhadores como seus protagonistas, né. Aqui vocês têm dados de um estudo, enfim, bastante conhecido, né, que nesse caso aqui, dando conta da distribuição regional, mas se vocês observarem também por natureza, né, ou qualidade das demandas que são feitas, né, que alimentam os protestos, né, vocês vão perceber que existe uma certa pluralidade, mas sempre no sentido de um avanço da agitação trabalhista em escala global, ainda que num contexto onde os sindicatos, eles declinam, num contexto onde os sindicatos, eles perdem importância relativa dentro das sociedades nacionais e, consequentemente, eles são desafiados por outras formas de organização dos trabalhadores, não necessariamente ligados à negociação coletiva e aos locais de trabalho, né. Então, o que se verifica, na verdade, é um pouco esse enigma, né, ou seja, por um lado, declina o poder dos sindicatos, por outro lado, aumenta a importância do protesto, né, trabalhista em escala mundial, né, então, um pouco a questão é como entender, como interpretar isso, né, ou seja, como pensar, né, essa, como refletir sobre essa realidade que nos interpela a todos, né, em especial nos interpela à sociologia do trabalho, né, mas também à sociologia dos movimentos sociais, sociologia política e assim sucessivamente, né. A resposta, uma resposta muito, vamos dizer assim, muito bem sucedida e que foi, de fato, construída a partir, propriamente, do banco de dados do World Labor Group, né, como eu fiz referência no início da minha fala, né, ela procura ou procurou combinar, né, dois caos, né, por um lado, o caos Marx, né, possivelmente o caos mais conhecido dos dois, né, e por outro, Karl Polanyi, né, um sociólogo, antropólogo, húngaro, enfim, mas que escreveu o principal livro dele na Inglaterra e que morou muitos anos no Canadá, nos Estados Unidos e depois no Canadá, e da combinação desses dois Karls que na década de 90 surge uma explicação que vai se tornar muito bem sucedida, né, uma explicação que baliza o debate, né, que organiza o debate, e que, em grande medida, né, está contida nesse livro, considerado, vamos dizer assim, um divisor de águas dos estudos de trabalho global, né, que é o Forces of Labor, da Beverly Silver, né, uma socióloga americana, que trabalha, trabalha na John Hopkins University e que ajudou a organizar, coordenar os trabalhos de formação do banco de dados do World Label Group, né, então a Beverly Silver fez fez sucesso, né, e fez fortuna com essa distinção, né, que depois virou uma distinção mais ou menos o padrão dos estudos de trabalho global, né, por um lado, o que você teria seria, olhando, né, os dados, desde 1870 até 1996, né, analisando a qualidade, a natureza, né, dos protestos trabalhistas, greves, agitações e assim por diante, o que você teria, na verdade, seria uma espécie de surgimento, uma espécie de dois, de formação de dois grandes padrões, né, tanto historicamente quanto do ponto de vista geográfico global, né, por um lado, as agitações marxianas, né, que são aquelas derivadas da formação de novas classes trabalhadoras, tendo em vista, né, o fato de que o investimento capitalista, ele assume essa forma de ajustes espaciais, ele vai se globalizando conforme o processo de luta social, de conflito social, de conflito social, endurece as condições de exploração, e endurece as condições de lucratividade, né, ele vai passando por esses processos de ajuste espacial global, né, os conflitos deste tipo de padrão, né, que, de sociedades, de regiões que recebem propriamente os investimentos capitalistas daquelas regiões outroras de acumulação bem sucedida, né, são conflitos que ocorrem nos locais de trabalho, os alvos normalmente desses conflitos são as empresas e as mobilizações trabalhistas tendem a ser de natureza ofensiva, né, então esse padrão que era um pouco o padrão da Europa no final do século, no final do século XIX, começo do século XX, esse padrão vai se globalizando conforme o investimento capitalista se globaliza, e esse padrão, ele vai se acomodando bastante bem com a formação de novas classes trabalhadoras tendo, no sul, né, no sul global principalmente, tendo em vista o bem sucedido processo de industrialização dessas sociedades nacionais, tô aqui falando do México, da Argentina, do Brasil, da África do Sul, do Coreia do Sul, de tantos outros países que tiveram, que completaram na realidade o seu ciclo de industrialização a partir do pós-segunda guerra mundial. E, por outro lado, nós teríamos um padrão de agitação, de agitações polanianas, né, que seriam padrões derivados da desconstrução das classes trabalhadoras tradicionais, industriais, né, no caso mais concentrado norte global, por conta, devido, né, principalmente ao desmanche, né, ao desmantelamento de pactos sociais nacionais celebrados no momento de avanço das lutas sociais dos trabalhadores, né, e esse tipo de agitação tenderia a ser, né, mais defensivo, ou seja, defendendo certos direitos que estão ameaçados por essa desconstrução, no caso a gente pode chamar aí de ondas de mercantilização do trabalho, de desconstrução, dos pactos de proteção trabalhista, o alvo seria preferencialmente o Estado, né, e as mobilizações daí se iam fora dos locais de trabalho, ou seja, teria, teria, assumiriam, na verdade, uma natureza mais pública, né, ou seja, como protesto social em ruas, praças, ou seja, distante dos locais de trabalho. Um dos livros, ou um dos textos mais conhecidos, né, que assume propriamente essa perspectiva, para além do livro da Beverly, da Beverly Silver, ou seja, que trabalha nessa linha, né, e que funda, por sua vez, né, uma espécie de campo chamado de estudos do trabalho global, que tem uma forte característica, um campo, que tem uma forte característica neopulaniana, né, é o do Ronaldo Mun, que é um sociólogo argentino que trabalha há muitos anos na Irlanda, enfim, talvez você, alguém conheça, e que lança essa tese no começo dos anos 2000, né, que é uma tese muito bem sucedida, diga-se de passagem, que o padrão, né, de agitação trabalhista do século XXI, ele teria essa característica, ele seria basicamente impulsionado por um relativo declínio, né, das formas organizativas dos trabalhadores em escala nacional, daí, por exemplo, um certo enfraquecimento dos sindicatos nesses países, né, vamos dizer assim, de industrialização mais antiga, e por outro lado, a própria globalização capitalista, neoliberal, ela impulsionaria a luta dos trabalhadores em escala global, a partir da configuração da constituição de laços ou redes, né, para além daquelas, daquelas formas dos anos 60, 70, 80, enfim, de internacionalização dos sindicatos, seriam redes de colaboração, redes de, de, de movimentos, de trabalhadores, seriam muito mais, vamos dizer assim, horizontal, ou horizontalizado, ao invés de verticalizado, como a antiga internacionalização impulsionada pela burocracia sindical na Europa, nos Estados Unidos, e assim por diante, né. Foi, de fato, uma espécie de tese muito bem sucedida, né, influenciou o campo dos chamados estudos do trabalho global. Um dos principais pesquisadores, sem dúvida nenhuma, é o Peter Evans, que fez também uma, vamos dizer assim, fez um esforço enorme, né, de colecionar estudos de caso, mundo afora, né, da formação dessas redes internacionais de colaboração, em especial o fortalecimento, a análise do fortalecimento das GUFs, né, das Global Union Federations, o surgimento dos acordos, dos chamados acordos marco globais, né, envolvendo sindicatos em diferentes países, né, o, vamos dizer assim, uma análise que convergiu propriamente para aquilo que seria, né, o modelo de agitação trabalhista do futuro, ou do presente, né, do começo do século XXI e do futuro, e que era, na visão do Peter Evans, o modelo estadunidense, né, quando os sindicatos passaram por um processo muito agudo de renovação, né, se internacionalizaram, talvez o exemplo mais conhecido seja do SIU, né, o Sindicato Internacional dos Trabalhadores do Setor de Serviços, né, que, por exemplo, abriu escritórios aqui em São Paulo, enfim, em outros países, mas, enfim, o fato é que esse movimento de internacionalização sindical, com essas características de tentar fazer com que o espaço internacional estabeleça uma certa sinergia, que, por sua vez, fortaleça a negociação local, a negociação nacional, né, seria o modelo, digamos assim, vigente, né, o modelo do futuro, né, o modelo mais bem-sucedido, aquele que apontaria, né, para soluções futuras, né, e essa combinação entre a reforma do sindicalismo americano, né, com o fortalecimento relativo do sindicalismo brasileiro ao longo dos anos 2000, principalmente com o Lula no poder, né, o presidente Lula no poder, ajudaria a entender, né, esse, vamos dizer assim, o estabelecimento deste padrão, né, este novo padrão chamado transnacionalismo sindical. Um exemplo relativamente conhecido e próximo, né, disso, seria da análise das lutas propriamente de classes internacionais, no sentido mais globalizado, né, proposta pelo, um modelo, né, proposto pelo Michael Hart, pelo Tony Negri, no Império, em tantos outros livros, né, e a ideia, né, é que, vamos dizer assim, com a formação desse império transnacional, envolvendo a IFMI, o MS, enfim, o Banco Mundial e assim por diante, e com a mitigação das fronteiras nacionais, o que haveria seria uma espécie de atrito entre o império e a multidão, a multidão formada pelos pobres do mundo todo, de espoliados, enfim, dos seus direitos e assim por diante, e que teriam um interesse convergente em enfrentar a espoliação imposta por esse império, ou seja, uma mitigação das fronteiras nacionais e com uma radicalização das lutas, né, em escala, em escala global. Na realidade, o que os anos, o final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né, trouxe, né, para essa discussão dos estudos globais e para a análise, né, de qual seria o padrão emergente, foi aquilo que, vamos dizer assim, a posteriori, né, ficou conhecido como os novos estudos do trabalho global, que é uma onda de estudos inspirada, né, naqueles estudos do trabalho global, tendo Beverly Silver, Ronald Munk, Peter Evans, enfim, tantos outros autores importantes, né, que ajustaram aquela, ou criticaram o otimismo neopolaniano, ajustando a análise a partir do impacto que teve a crise da globalização de 2008 na reconfiguração do conflito trabalhista em escala mundial. Então, os novos estudos, na realidade, né, eles procuraram dar conta um pouco dessa, vamos dizer assim, desse deslocamento, né, das lutas nesses países, né, em escala mundial, em países que passaram a ser largamente pesquisados, né, principalmente por conta da formação aí do bloco dos chamados BRICS, né, enfim, Brasil, Rússia, mas principalmente de Índia, China, África do Sul e assim por diante, passaram a ter um, vamos dizer assim, atrair uma certa, um certo olhar, atrair uma, vamos dizer assim, atrair a análise, né, para aquilo que a gente poderia chamar de redefinição daquele padrão a partir da crítica, né, do otimismo neopolaniano, né, dizendo mais ou menos que haveria o pêndulo, né, então, de um lado você tinha a mercantilização, como a globalização levaria a mercantilização para o mundo todo, de outro lado você teria um reforço, né, das lutas de classe em escala internacional, na, objetivando regular esse processo de mercantilização, daí, por exemplo, GULFs, fortalecimento das GULFs, os acordos marco-globais, enfim, de campanhas internacionais de trabalhadores bem-sucedido, como os de For, ou a campanha do D4, enfim, uma campanha mundial, e outras experiências. Pois bem, esses novos estudos, né, eles estão dizendo, estão mostrando algo diferente, né, que o impacto da crise de 2008 e a longa recessão que decorre a partir de então, né, e que redefine, por exemplo, as taxas de crescimento em escala mundial, a começar da China, ou seja, o novo normal chinês em termos de crescimento, exige uma série de ajustes, né, feitos à Europa, e vocês sabem muito melhor do que eu, né, Portugal para frente da luta contra o austericídio, enfim, exige todo um conjunto, né, de ajustes em escala nacional, e esses ajustes geralmente assumem essa forma, né, corte de gastos sociais para salvar bancos, enfim, políticas de austeridade, políticas neoliberais e assim sucessivamente, o que na realidade faz ou fez, né, com que o padrão de agitação trabalhista, ao invés de ganhar uma escala transnacional, uma escala internacional, refluísse para uma escala marcadamente nacional, que num primeiro momento, e daí um pouco as minhas questões, né, num primeiro momento, sim, foi um momento da primeira metade dos anos de 2010, um momento de avanço dessas formas de mobilização não canônicas, que escapavam aos sindicatos, né, os sindicatos não estiveram propriamente à frente dessas mobilizações, não sindicatos tradicionais, né, a despeito de que muitos sindicatos independentes, né, associações de trabalhadores foram formados ao longo desse período, estivessem à frente formas não canônicas de organização e mobilização dos trabalhadores, cujo grande ponto de convergência consistia ser exatamente o trabalho precário, né, então, o caso brasileiro é um caso muito conhecido e típico, né, ou seja, o final dos anos 2000, começo dos anos 2010, nós tivemos uma onda inédita de greves no Brasil, com, quer seja medida pelo número de horas paradas, quer seja medida pelo número de greves, pelo número de trabalhadores envolvidos, e a imensa e esmagadora maioria desses trabalhadores, dessas greves, eram de trabalhadores terceirizados, né, então as formas mais precárias do trabalho assumem um protagonismo do ponto de vista do enfrentamento em relação a certas políticas austericidas e aquelas políticas derivadas, né, do processo de crise da globalização de 2008, né, e um outro ponto, um outro ponto de convergência, né, consistia exatamente na defesa, né, que essas lutas de classes, né, no começo dos anos 2010, né, ou seja, como decorrência, né, do processo de crise e da longa recessão que se abre a partir de então, tem relação à defesa das condições de reprodução social, normalmente ligadas, né, à economia de subsistência, o que a historiografia marxista Thompsoniana chama de economia moral, né, economia moral da multidão, ou seja, economia de subsistência, né, formas de reprodução que são ameaçadas por essa dinâmica de aprofundamento, né, da mercantilização do trabalho, mas também da mercantilização das terras urbanas, da mercantilização do próprio dinheiro vis-à-vis ao endividamento dessas famílias, com políticas de, como decorrência de políticas privatistas de água, das companhias de água, de luz e assim por diante, o que você tem é uma espécie de mobilização, um padrão de agitação trabalhista que começa a se insinuar a partir da defesa das condições de reprodução, que tem efetivamente um espaço privilegiado que é o espaço da comunidade, no caso brasileiro, das favelas, vamos dizer assim, das pequenas das cidades, enfim, do espaço urbano, dos territórios, e que coloca propriamente o problema, né, da territorialização dessas disputas num plano privilegiado. Nesse contexto é que me parece importante destacar, né, o fato de que os trabalhadores precários, né, aquela massa formada por trabalhadores que estavam de fora, por exemplo, da própria representação sindical, que estavam de fora das políticas de bem-estar das empresas, né, que não participavam de negociações coletivas, ou aqueles trabalhadores precários que passam a, que entram no mercado de trabalho, mas que se inserem de maneira muito insegura, né, os trabalhadores terceirizados, ou no nosso caso brasileiro, notoriamente, os trabalhadores informais, né, eles deixam aquele plano secundário, né, eles deixam de estar no fundo do palco e são alçados ao centro do palco do ponto de vista das mobilizações, das agitações, das formas de organização alternativas, né, aos partidos operários tradicionais, aos sindicatos e assim sucessivamente, né. É aquela fração da classe subalterna, da classe trabalhadora, formada, né, pelos setores mais inseguros, aqueles que estão inseridos em condições mais inseguras, mas esses jovens que geralmente são jovens entrantes no mercado de trabalho, que vêm, por exemplo, dos setores médios, né, e que experimentam esse processo de decadência social vis-à-vis, por exemplo, aquilo que experimentou os seus pais, para ficar no exemplo, não serão capazes de refazer aquela trajetória propriamente de progresso socio-ocupacional que foi a trajetória dos seus pais, né, então é uma proletarização dos setores médios, das classes médias, né, e ao mesmo tempo esse protagonismo revela, na realidade, formas distintas de organização e não são formas como muitas vezes a gente costuma escutar, enfim, formas simplesmente espontâneas, como se houvesse uma espécie, como se não existisse uma espécie de esforço reflexivo desses grupos, um esforço organizativo muito intenso, muito agudo, né, desses grupos, um esforço político, né, de formação de coalizões com outros setores da sociedade mais organizados, mesmo com os sindicatos, não que não existisse, como se não existisse nada disso, se fosse uma, fosse uma insurgência espontânea, não é, não é bem isso, né, na verdade, a ação, né, o modelo de mobilização desses setores precarizados enlaça disciplina organizativa e repertórios, muitas vezes inspirados em greves, né, com demandas protetivas, né, então não é algo espontâneo, mas é algo que eu costumo chamar, né, é uma espécie de refazer-se das classes subalternas, né, eu tive a oportunidade de analisar isso no Brasil, na África do Sul, período que eu tive em Portugal, também em Portugal, vamos dizer assim, entrevistando trabalhadores do call center, militantes do movimento de trabalhadores precários, enfim, mas também sindicalistas, né, o Elísio está aqui do meu lado e não me deixa, não me deixa esquecer, ou seja, também entrevistando sindicalistas e tantos outros setores, né, mas o fato é que o que a gente consegue verificar é que há, sim, nesse movimento, pelo menos nesse primeiro momento, primeira metade da década de 2010, né, nos países que eu tive a oportunidade de visitar e analisar, estudar, né, no caso Portuguai e África do Sul, há aquilo que a gente, há um surgimento de um padrão de agitação trabalhista que não se encaixa propriamente nem no padrão chamado marxiano, nem no padrão polaniano, analisados e, enfim, identificados pela Beverly Silva em meados da década de 90. Por que não? Porque no padrão marxiano, padrão de formação de novas classes trabalhadoras, né, o que se privilegia é o espaço, é o espaço de trabalho, local de trabalho. Ao mesmo tempo, as demandas são ofensivas, tendem a ser ofensivas, né, e as lutas de classe se desenvolvem em torno da relação capital-trabalho. No padrão polaniano, por outro lado, e o que se verifica, né, contemporaneamente, não é propriamente o espaço do local de trabalho, não é, mesmo no sul global, não é o espaço, né, do local de trabalho, não são as negociações coletivas e sim a ação direta desses trabalhadores precários, pobres e assim por diante. E nós também não temos, vamos dizer assim, um fortalecimento dos sindicatos, ao contrário que nós temos, é o fortalecimento de movimentos sociais de base territorial. Portanto, não se encaixa no padrão marxiano, mas também não se encaixa no padrão polaniano tampouco, né, o padrão de desconstrução das velhas classes trabalhadoras, quando você percebe que existem novas classes trabalhadoras que estão em processo de se fazer e fazer, construir as suas identidades, né, as demandas muitas vezes não são defensivas, são demandas ofensivas, né, e o que você verifica é que o, vamos dizer assim, o padrão polaniano, né, de desconstrução, ele ilumina em alguma medida, né, certas demandas desses novos setores, setores jovens, né, mas ao mesmo tempo não dá conta, né, da complexidade, da combinação entre o trabalho organizado e o trabalho desorganizado, o trabalho formal e o trabalho informal, o trabalho, vamos dizer assim, minimamente protegido, o trabalho desprotegido, não dá conta do conflito normativo que deriva exatamente desse, do surgimento desse novo padrão, né. Uma coisa que vale destacar consiste exatamente na centralidade, né, do território, né, a territorialização desses conflitos, né, que é algo muito importante que eu costumo, enfim, enfatizar, né, como uma das conclusões, quer dizer, quando você analisa a formação desse padrão, que, na minha opinião, tem muito a ver com a sobreposição de características do padrão marxiano com o padrão polaniano, né, o que surge é uma espécie de refazer-se, né, das identidades coletivas de classe trabalhadora no contexto de luta, né, de agudização, de acentuação do processo de luta social, em especial na primeira metade dos anos 2010, 2010, mas com essa característica, né, ou seja, com uma forte presença, né, da territorialização no refazer-se das classes, né, e, em alguma medida, eu faço referência aqui à obra, né, do Eduardo Palmer Thompson como uma chave, né, como uma inspiração para que a gente possa entender ou compreender o surgimento, ou surgimento é essa hipótese, né, de um padrão alternativo, ou da reformulação e a tentativa de atualização dos padrões anteriores, né. Enfim, eu próprio tive a oportunidade de analisar um pouco isso com a greve dos garizes, do Rio de Janeiro, em 2014, a greve dos trabalhadores do calcente da linha Saúde 24, em Portugal, a greve dos carteiros, né, de Joanesburgo, foi uma greve muito importante, também em 2014, e tive a oportunidade de perceber que em cada um desses contextos, né, de mobilização de trabalhadores terceirizados, principalmente os trabalhadores precários, né, a participação da comunidade, a participação da cidade, a participação das lutas e dos movimentos territoriais, foi muito importante, o apoio das comunidades, foi muito importante para o sucesso dessas greves, né. Então, de maneira alegórica, eu diria que o que a gente está vivendo, né, é um desmancho do operariado fordista, né, que remete, de uma certa maneira, muito alusivamente, muito metaforicamente, àquele padrão, né, que interpelou o trabalho do Thompson, né, de formação da classe trabalhadora no século XVIII, da passagem do século XVIII, né, para o século XIX, né. Eu, vamos dizer assim, eu costumo chamar, o próprio Thompson dizia isso, né, a luta de classes sem classe, né, em defesa da economia moral da multidão, né, ou seja, um processo em que as classes sociais, elas estão sendo desfeitas, né, irrefeitas, sem ainda existir uma identidade coletiva, uma identidade classista, sociologicamente diferenciada, mas bem assentada, né. Então, o Thompson faz muita referência, enfim, analisa, né, no século XVIII, a luta entre a plebe, né, a plebe semi-rural, a plebe semi-urbana, semi-rural, enfim, e a gentry, né, a pequena burguesia que está se tornando capitalista, né, como uma forma de aludir a essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, tendo em vista o fato, né, de que o processo de desconstrução, de construção e de o refazer-se, né, das classes trabalhadoras em escala nacional, mas também em escala mundial, é um processo permanente, né, vamos dizer assim. E daí a ideia de que, a partir de 2016, mas isso é apenas para dar uma referência que é naturalmente a eleição do dono do Trump, né, nós teríamos entrado, né, estaríamos enfrentando o nosso massacre de Peterloo, né, que é o massacre que coloca um fim naquele processo de reorganização de artesãos semi-rurais, semi-urbanos, semi-rurais, enfim, de classe trabalhadora em formação, de apoio de camponeses no sentido, né, de garantir a subsistência e de radicalização política, né, tendo em vista o processo de reformas, o processo de reformas políticos, né, e que teve lá em Manchester, enfim, aquele massacre, o famoso massacre de Peterloo, quando o regime, né, a monarquia massacra uma manifestação pacífica e inaugura um período muito reacionário, né, então, muito reacionário com, vamos dizer assim, com prisões, com deportações dos militantes do movimento operário e assim por diante, né, existia todo aquele medo, né, da, vamos dizer assim, da revolução francesa, do jacobinismo representado pelas ideias, pela influência das ideias do Thomas Paine na época, na Inglaterra, enfim, então, eu costumo dizer que a eleição do Trump em 2016 é uma espécie de massacre de Peterloo que inaugura esse período reacionário que a gente está vivendo hoje, né, no nosso caso aqui no Brasil, idem, nós tivemos a eleição de 2018, né, culminando um intenso processo de mobilização dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores precários da juventude precarizada, né, que emerge nessa combinação entre greve de massas e protesto social que nós tivemos no Brasil entre 2001 e 2013, as jornadas de junho de 2013, a maior mobilização política da história brasileira até então, né, logo na sequência, né, tivemos uma reação muito aguda com o golpe parlamentar contra o governo da Dilma em 2016, um governo conservador, ultra neoliberal, né, que foi o governo Temer, uma eleição de 2018, na minha opinião, fraudada pelo fato do principal candidato das pesquisas, né, o candidato que se destacava nas pesquisas ter sido preso sem nenhuma prova, isso está cada dia mais óbvio, né, conforme o tempo passa, né, e culminando com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, quer dizer, então houve todo um processo, vamos dizer assim, de uma nova, uma etapa, né, uma dinâmica de aguda luta reformista e ao mesmo, e logo na sequência, né, a partir de 2016, uma dinâmica de aguda luta contra reformista aí que acabou se transformando numa, num contexto largamente reacionário. Da mesma maneira que nos Estados Unidos, isso tem se verificado há algum tempo, né, o fundamentalismo cristão, evangélico, tem se alinhado ao partido republicano desde as eleições do Reagan, mas agora, mais do que nunca, né, eles são os eleitores mais fiéis do Donald Trump, enfim, em grande medida asseguraram a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, no caso brasileiro está acontecendo a mesma coisa, só que esse processo é bem mais recente, né, com o deslocamento do setor evangélico, que é o setor que mais cresce, em especial no meio popular, hoje se fala em 30%, a última pesquisa do Datafolha, se fala em 30% de evangélicos na sociedade brasileira, e seguramente no setor popular isso é ainda maior. A última pesquisa do Datafolha que deu, né, a primeira colocação para o candidato bolsonarista aqui na cidade de São Paulo, mostra que o setor evangélico opta, né, pelo candidato bolsonarista de maneira majoritária, quer dizer, o que explica em grande medida o apoio popular, né, que esse candidato bolsonarista está tendo na cidade de São Paulo, tem a ver exatamente com a influência dos evangélicos. Isso aqui é um, só para ilustrar, né, a diferença que o Bolsonaro colocou na eleição de 2018 para o Fernando Haddad, que era o candidato do PT no segundo turno, é exatamente a votação do setor evangélico, exatamente a votação do setor evangélico, 11 milhões de votos que os evangélicos deram para o Bolsonaro contra o candidato do PT. A hipótese thompsoniana é um pouco essa, quer dizer, a crise de 2008, né, e esse longo processo de recessão criou, né, tanto no norte global quanto no sul global, talvez os exemplos de Brasil e Estados Unidos façam referência a isso, ou pelo menos mostrem, né, que há essa tendência de aproximação dessas dinâmicas, né, no norte e no sul, em um certo sentido, né, o que me parece, opa, eu estou com a conexão instável, deixa eu ver aqui, estão me escutando? Ok. O que me parece que, de alguma maneira, aponta na direção dessa hipótese thompsoniana, né, ou seja, nesse, no bojo, né, do refazer-se classista em escala global, tendo em vista, né, os processos de precarização, enfim, e principalmente ligados, né, à dinâmica das lutas sociais deste momento, no momento atual, né, o que tem se verificado é um refazer-se, né, classista em escala global, e que se dá em grande medida a partir da redefinição, né, inspirado um pouco no Thompson, né, ou inspirado largamente no Thompson, na redefinição dos limites ou das fronteiras de quem somos nós e quem são eles, ou seja, as identidades classistas, né, estão sendo refeitas a partir desse processo de intensificação do conflito social, muitos chamam de polarização política, enfim, mas que eu costumo chamar de intensificação do conflito social, e, na verdade, os desdobramentos disso tem ocorrido a partir dessa fronteira, né, ou seja, de movimentos que desafiam ou reforçam as fronteiras que limitam quem somos nós e quem são eles, né, e quais lutas de fronteiras, ou quais fronteiras seriam estas, né, imersas aí nesse processo de conflitoalidade social, né. Enfim, é notório que a recessão, né, esse longo período de recessão dessa década praticamente, né, e a própria característica do atual regime de acumulação que se apoia, né, na expoliação social, em particular, de direitos, né, mas não apenas, expoliação de terras, enfim, expoliação da poupança dos trabalhadores, expoliação, enfim, dos direitos, daquilo que é comum e assim sucessivamente, né, tem colocado contingentes cada vez maiores, né, de trabalhadores fora dos chamados direitos da cidadania, da participação da vida cidadã. Eu tô falando direitos da cidadania política, mas também direitos da cidadania trabalhista, né, ou seja, coloca esses setores pra fora, expulsando-os, né, de qualquer forma de estrutura ou qualquer estrutura, né, protetiva, né, e isto tem, evidentemente, impactos muito desiguais, né, envolvendo os diferentes setores da classe trabalhadora, e tende a radicalizar essas desigualdades, né, por exemplo, os limites, as fronteiras, né, envolvendo negros e brancos, né, homens e mulheres explorados economicamente, ou seja, aqueles que ainda têm um contrato de trabalho, trabalham pra uma empresa, e os expoliados, né, os terceirizados, por exemplo, que são expoliados de direitos trabalhistas, os informais, trabalhadores informais, os efetivos e os terceirizados, os formais e os informais, né, cidadãos, trabalhadores cidadãos e trabalhadores imigrantes, né, e trabalhadores de um lado que se identificam como trabalhadores, né, ou seja, estão mais ou menos próximos daquele mundo do trabalho envolvendo, por exemplo, os sindicatos, e os empreendedores, que não querem nem saber de sindicato algum, né. Então, essas fronteiras nos permitem, enfim, ou a redefinição, né, as disputas em torno dessas fronteiras nos permitem afirmar que, conforme aumenta a importância, né, da espoliação social, tanto no norte quanto no sul, aumenta a dependência do processo de acumulação e, consequentemente, do processo de desenvolvimento econômico dessas sociedades nacionais, dessas dinâmicas de segregação, ou seja, de expulsão e de racialização daqueles que são os considerados eles, né, ou seja, os estrangeiros ou aqueles que não somos nós, né, aqueles que estão fora do nosso horizonte protetivo, né. E um exemplo que eu costumo dar é o exemplo dos Estados Unidos, né, onde nós experimentamos hoje, né, hoje em dia, uma luta de fronteira muito aguda, muito intensa, uma espécie de radicalização, desde 2016, na verdade, né, uma radicalização daquele processo que já vinha de antes, né, com a eleição do Obama e da formação do movimento Tea Party, né, ou seja, o movimento conservador, muito ligado ao fundamentalismo cristão, evangélico, que reage, né, às políticas relativamente, muito, muito, entre aspas, né, relativamente progressistas do governo Obama. E talvez o exemplo de luta de fronteira mais claro seja esse, né, o exemplo dos Estados Unidos. Por um lado, o que nós temos, né, nós temos um processo de racialização da classe trabalhadora branca, que tem algumas ambiguidades que eu gostaria de destacar, né, o filósofo, cientista político, historiador, Achille Midembe, né, que é um historiador, se não me engano, de Camarões, mas que trabalha na Universidade de Wittwater-Sand na África do Sul, ele tem essa ideia do devir negro do mundo, né, ou seja, trabalhadores que não são necessariamente negros, mas que experimentarão pela dinâmica neoliberal, né, espoliação neoliberal, a condição do negro, né, a condição de ser segregado, muitas vezes na sua própria, no seu próprio país, na sua própria comunidade, ou algo do estilo, né. E a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos atravessou um pouco isso, né, com o processo de desindustrialização trazido pela globalização econômica nos anos 2000, 2010, né, ou seja, ela foi sendo progressivamente expulsa, né, tendo em vista a eliminação de empregos, né, tendo em vista o declínio dos sindicatos, ela foi sendo expulsa do pacto salarial fordista, né, e os seus privilégios decaíram enormemente, e ela passou a, vamos dizer assim, a ser considerada, né, essa classe trabalhadora branca, que não tem educação formal no sentido de ter ido à universidade, ou seja, e que vive basicamente em comunidades semi-urbanas, semi-urais, pequenas cidades industriais, ou seja, tudo isso que a gente tem assistido no chamado Rust Belt americano, o declínio daquelas comunidades, daquelas cidades, né, levando a uma radicalização política desses setores, outrora privilegiados, entre aspas, porque participavam de maneira, vamos dizer assim, bastante dominante, né, no pacto salarial fordista dos anos 30, 40, 50, 60, 70, ou seja, que experimentaram aquele processo de progresso socio-ocupacional, né, e que a partir da globalização capitalista, em especial, a partir da desindustrialização dos anos 2000, 2010, vem toda essa situação colapsar, ou seja, a insegurança passa a ser marcante, e assim por diante, né. Existe toda uma literatura, aqui tem um protesto de classe trabalhadora branca em apoio, né, e que mistura agora supremacistas, sindicalistas, enfim, movimento Tea Party, fundamentalistas, religiosos, enfim. E tem toda uma literatura que a partir da segunda metade dos anos 2010, né, passa a retratar propriamente essa dinâmica, né. Eu aqui selecionei alguns livros que me parecem mais representativos, né. O Justin Guest, The New Minority, Arlie Rothschild, que é um livro muito famoso, muito conhecido, The Strangers in Their Own Land, ela faz um trabalho etnográfico brilhante, né, que explica em grande medida a eleição do Trump no sul dos... Ela faz um trabalho etnográfico no sul dos Estados Unidos da Geórgia, né, no estado da Geórgia, e estava citando o livro da Amy Goldstein. Mas um livro que eu pessoalmente gosto muito é o livro da Jessica Brother, Nomadland, né, que faz a análise do projeto Camper Force, que é um projeto da Amazon, né, e mostra que aqueles trabalhadores brancos que foram expulsos das suas casas, né, em 2008, eles são obrigados nos Estados Unidos pelo fato de haver um forte processo de privatização, transformar os trailers e as suas vans em áreas públicas, porque são muito poucas áreas públicas, a terra é privatizada praticamente, né, o que acontece é que a Amazon, os seus centros de distribuição e logística, né, tem áreas contíguas, grandes, né, aos centros, e a Amazon permite que eles parem, estacionem as vans e os trailers naquelas áreas ao lado, né, dos centros, e eles passam a prestar serviço em troca, né, trabalhando por salários aviltantes, né, miseráveis, quase nada, enfim, nesses centros de distribuição e de logística da Amazon, né, e esse livro acabou virando um filme, que foi premiado em Veneza agora recentemente, provavelmente vai concorrer ao Oscar, enfim. Isso tudo para dizer que esse processo, né, de devir negro do mundo, que o Akili Mbembe identifica, né, leva, ou tem levado, ou levou, né, um setor outrora protegido da classe trabalhadora, e que envolvia sindicatos e assim por diante, a adotar ou a se aproximar de posições políticas fundamentalistas, e posições políticas de extrema direita, que no limite explicam, né, a adesão, por exemplo, a um projeto autoritário, como o projeto do Donald Trump, né. Esse é um exemplo de luta de fronteira envolvendo brancos, né, e aquilo que há de mais dinâmico hoje, né, do ponto de vista político nos Estados Unidos, que é a campanha nacional Black Lives Matter, né, que vocês devem ter acompanhado, tendo em vista o brutal assassinato do George Floyd, né, a explosão que isso aconteceu nos Estados Unidos, mas é um movimento que já tem mais de 10 anos, né, e que envolve basicamente a defesa das comunidades negras, né, dos bairros negros, dos bairros pobres principalmente, a partir de uma inspiração teórica marcadamente oriunda do chamado feminismo negro, né, então com um elemento racial muito forte. Então, quando você observa essa reconfiguração, esse refazer-se, né, da classe trabalhadora nos Estados Unidos, você percebe algumas coisas interessantes. A primeira delas, a importância que tem a comunidade, o bairro, as pequenas cidades, as médias cidades, vamos dizer assim, aonde as pessoas estão morando, né, por um lado e por outro lado, esse forte componente de racialização, né, que acompanha esse movimento, esse processo, né, de acirramento da conflitualidade social e da luta, né, entre esses diferentes grupos de trabalhadores, né, em torno daquilo que a gente pode chamar de divisão ou de linha divisória a respeito, que divide, né, quem somos nós e quem são eles, né, quem faz parte propriamente da classe, quem faz parte do grupo, quem faz parte propriamente da, vamos dizer assim, dessa minha identidade coletiva, né, enfim. Então, para concluir, eu chamaria atenção para a importância, né, da territorialização do chamado refazer-se classista em escala global, isso eu tive a oportunidade de observar tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na África do Sul, né, a territorialização do conflito trabalhista, a territorialização desse processo do refazer-se envolvendo, trabalhadores imigrantes, né, a onda xenofóbica que eu tive a oportunidade de acompanhar na África do Sul quando eu estava lá, de trabalhadores nacionais negros, né, contra trabalhadores imigrantes negros, o massacre de Maricana, mas também, por outro lado, né, a territorialização no sentido mais positivo, né, do apoio de comunidades pobres ao movimento sindical de trabalhadores terceirizados, como é o caso, enfim, da greve, né, do SAPO, né, da greve do serviço postal, uma greve bem sucedida contra o trabalho terceirizado na região do Gauteng, em Joanesburgo, enfim. Então, o que eu sempre destaco é um pouco isso, quer dizer, a importância, né, da reconfiguração da classe trabalhadora a partir do território, o que nos remete, né, a um pouco aquela análise que o Thompson fez, né, enfim, no século XVIII, começo do século XIX, né, da importância da comunidade, dos valores, né, comunitários, o conflito normativo, né, gerado por um conjunto de valores ou direitos sociais declinantes, mas, ao mesmo tempo, um conjunto de outros valores ligados aí à justiça social que surgem, né, a partir dessas dinâmicas mais contemporâneas, né, o Black Lives Matter, por exemplo, é um exemplo disso, né, não é um movimento defensivo no sentido de apenas defender as comunidades pobres negras, né, mas é também um movimento ofensivo no sentido de ampliar a participação do negro na sociedade americana e de fazer com que o negro seja reconhecido, né, tenha a sua cidadania plenamente aceita, né, então, todas essas dinâmicas que a gente tem observado avançam mais ou menos nesse sentido, né, conflitos ligados a processos de segregação de trabalhadores, conflitos normativos, né, associados à segregação e à racialização cada vez mais presentes, né, então, eu chamaria atenção para isso, quer dizer, o refazer-se da classe trabalhadora, contemporaneamente falando, né, passa por essas linhas, né, a luta antirracista, eu aqui enfatizei pouco, né, mas a luta feminista, né, a luta pelo direito dos imigrantes, mas contemporaneamente trabalhador em escala global. Então, eu não sei exatamente quanto tempo eu acabei falando, mas eu espero que tenha conseguido dar o meu recado, e aí fico à disposição para responder as críticas, as questões, enfim. Obrigado. 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 Obrigado.